E a gente entenda agora sobre esse posicionamento. O time do Grêmio, ele é posicionado em tese num 4-1-4-1, com o Thiago Santos sendo esse primeiro volante, e aí nós temos o Campaz e o Vila-Santi um pouco mais à frente. Daí a linha de quatro com o Janderson, Vila-Santi, Campaz e Rildo, tá? Mas o Campaz e o Vila-Santi sendo responsáveis por carregar a bola até o ataque, com o Rildo bem aberto na esquerda e o Janderson bem aberto na ponta direita. O que acontece é que quando o Thiago Santos joga, e aí que entra a minha grande incomodação com o Thiago Santos, é que ele gosta muito de subir. E quando ele sobe, o que o Vila-Santi faz? Desce o Vila-Santi. E a gente tem uma inversão em muitas oportunidades do jogo. Então duas coisas podem acontecer de prejudicial aqui. Primeira coisa, inversão de Vila-Santi e Thiago Santos. Acho isso um desperdício, um completo absurdo. Porque o Thiago Santos querer construir jogada pro Vila-Santi, ficar cobrindo ele, é ridículo. É ridículo. O Vila-Santi joga muito mais bola, Seleção Paraguaia, capitão de Seleção Paraguaia. Então o Vila-Santi tem que chegar um pouco mais à frente. Só que o Thiago Santos em certo momento da partida se toca pra frente, e o Vila-Santi é obrigado a recuar e daí a essa inversão. E eu não gosto dessa inversão. A outra possibilidade que pode acontecer aqui, é o Vila-Santi subir junto com o Thiago Santos. Bah! E isso aqui consegue ser pior ainda. Por quê? Porque o Janderson e o Hildo não vão ter esse cacoete de fechar pro meio de campo. Eles vão continuar abertos, querendo ajudar aqui. E tem uma coisa pior ainda, que é o Orehuela indo pra frente. Ou seja, o time do Grêmio, ele tem sido bagunçado do ponto de vista defensivo, porque sobe todo mundo e cria um buraco aqui nesse meio de campo. Cria um buraco entre Bruno Alves, Jeromel e essa primeira linha de defensores do meio de campo. E esse buraco, ele se torna muito perigoso para um jogador específico do Inter, que é o Camisa 7 Tyson. O Tyson, eu tô torcendo pra ele jogar aberto na ponta esquerda. Por quê? Porque tá, tudo bem, ele vai fazer um enfrentamento com o Orehuela, tá? E aí esse enfrentamento com o Orehuela vai ficar ruim com o Orehuela. Porque o Tyson joga muito mais bola que ele. Mas a minha questão agora é, se o Tyson joga centralizado, o Tyson é inteligente o suficiente pra ocupar sempre esse espaço aqui. E ele tem um Camisa 9, que é o Wesley Moraes, que é um jogador que é pivô clássico. O Camisa 9, o Wesley Moraes, ele não é um jogador de drible, ele não é um jogador até de finalização, mas ele é um jogador de passe muito bom, e ele é um jogador de pivô. Ou seja, se o Tyson ocupar esse espaço da intermediária aqui, nas costas de Thiago Santos e Vila Sante, e conseguir tabelar com o Wesley Moraes, a gente vai se complicar muito. Por quê? Porque o Bruno Alves não tá bem de bote, o Bruno Alves inclusive toma um giro da Silva do Novo Hamburgo, que foi muito fácil, da Silva virou de uma maneira assim, ó... Constrangedor. Constrangedor pra cima do Bruno Alves. E o Jérô Mel a gente sabe que não é mais o mesmo. Isso não é uma crítica ao Jérô Mel, é natural, é do ser humano, ele já tá com 37 anos de idade, então ele não vai ter a mesma vitalidade que ele tinha antes. Então, onde é que tá a grande arma do Internacional pro jogo de hoje? É jogar exatamente nas costas ali do nosso meio de campo. Por quê? Porque o Thiago Santos, infelizmente, gosta de subir. Agora a gente fez um pensamento sobre o que pode complicar o time do Grêmio e facilitar a vida do Inter, tá? Lembrando que isso aqui é um provável time, daqui a pouco a gente vai ter a confirmação e vai poder saber. Daqui a pouco não joga o Maurício, joga o Bosquilha. Daqui a pouco não joga o Gabriel, joga o Johnny. Daqui a pouco... não sei, tá? A gente vai tentar descobrir. O que que eu gosto muito que o...